Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé E toda vez que eu piso em cima daquele ferimento Aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne Está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter Para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência Que nele existe uma indigência Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil Que eu sou limitado Que eu não posso tudo Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo Interessantíssimo dentro da antropologia teológica Porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original Faz parte da condição humana É um limite que nós temos Eu sou fraco É Paulo mesmo que vai dizer Eu não faço o bem que eu quero Porque nem sempre eu consigo chegar à ação Que a minha cabeça sabe que é a melhor O espinho da carne está diretamente ligada à consciência que Paulo tem De sua indigência Eu não posso me encher de glória Eu não posso Ficar arrogante Eu não posso lidar como se eu já estivesse Eu não posso lidar comigo como Me interpretando como se eu já estivesse pronto Então tudo isso está recordando Paulo De que nele existe uma necessidade de cuidado Ele precisa cuidar E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões Quando ele fala também que O dom de Cristo A salvação que Cristo nos oferece É um tesouro em vasos de barro Veja bem O que está no tesouro O que está no vaso de barro É precioso demais Mas a embalagem que cerca o que é precioso demais É frágil Então precisa ter cuidado Não é nenhum defeito Ter o vaso de barro O tesouro não deixa de ser tesouro Porque está no vaso de barro Agora, aquele que transporta o vaso de barro Precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado Ele necessita ser cuidado para não quebrar E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne Basta você pensar O que é que te faz fraco? Você sabe muito bem A gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperto o meu sapato Eu sei onde é que a pedra está Então para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato Eu vou ajeitando Eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra Eu não tenho como retirar a pedra do sapato Mas eu vou me adaptando e convivendo com ela De maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa Esse espinho na carne é essa fraqueza Que nós vamos aprendendo a lidar E é por isso que a vida de santidade, minha gente Está diretamente associada ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência Do que que me fragiliza na minha vida, né? O que que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro? É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo E na verdade ele está motivando a comunidade Aos membros dessa comunidade a quem ele escreve Que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente Eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro Eu considerar o outro inferior a mim Eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade O outro não vale nada Eu já alcancei Não Eu também tenho esse espinho na carne Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência E eu não tenho o direito de esquecer disso Eu não posso me esquecer disso Porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade E tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade Já se perdeu no meio do caminho E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar Que a nossa santidade é maior do que a dos outros Que nós sabemos um pouquinho mais São aquelas pessoas arrogantes na santidade Que olham de cima para baixo Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Na minha própria vida Eu me lembro que no início da minha conversão Da minha verdadeira conversão Que ela aconteceu Eu morava em Brusque Eu me lembro direitinho Foi um momento em que Deus Entrou na minha vida de maneira muito definitiva E não que antes eu não tinha Deus na minha vida Mas Ele entrou De maneira muito forte Muito vibrante, né? Eu me transformei em um outro ser humano Eu considero isso Qual foi a grande mudança Que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei A administrar melhor as minhas indigências Mas no meu primeiro momento Eu me sentia muito melhor que todos os outros Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática E comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo Que eu tinha consciência de tudo Que eu tinha clareza de tudo E eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado Com desprezo Até que o Padre Léo Santo Padre Léo Chegou e virou e falou assim Eu prefiro você antes da sua conversão Eu achei estranha a palavra dele pra mim, né? Como assim, né? Você tá todo feliz porque eu tô vivendo Um processo de mudança Fé, mãe, você tá desumano demais Você não tá amando mais os seus amigos Você tá um santo chato Você tá um convertido chato Deus não quer isso de você Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio Esqueça Você não poderá ser padre desse jeito Sabe por quê, meu filho? Ele dizia Porque você vai encontrar o tempo todo As pessoas necessitadas de misericórdia E só pode ser misericordioso Aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia Você tá vaidoso demais com a sua santidade E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade Quando ela invade o seu sentimento Quando você tem aquela convicção De que você está superior aos outros Que o seu processo está mais avançado Que você tem mais clareza de tudo É difícil, é perigoso demais Isso, minha gente Aí, então, ele me recordou Que eu tinha um espinho na carne Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida Ele sabia muito bem Onde é que apertava o meu sapato Onde é que estava o meu espinho na carne E ele apontou justamente pra ele Olha para o espinho que você tem na carne Olha para a sua indigência Olha para os seus maiores defeitos E comece a descobrir Que Deus agirá a partir deles Não fique vaidoso Porque você viveu um processo de mudança Não Olhe para a sua indigência E comece a interpretar o seu processo ali E ele tinha razão, minha gente Quando a gente se desumaniza Em nome da religião Nós já nos perdemos do princípio fundamental Conversão só é possível No momento em que nós reconhecemos a indigência Que nos acompanhará ao longo do processo E que eu serei uma pessoa melhor À medida em que eu administrar bem As minhas indigências As minhas misérias Eu não vou me livrar delas Mas eu vou aprender a administrá-las E aquele que administra bem as indigências Começa a ser tolerante Com aquele que não administra E começa a indicar caminhos Por quê? Porque ele precisou passar E São Paulo tinha muito essa consciência Minha gente Porque olha a vida de Paulo Ele era um perseguidor De perseguidor ele passa a ser pregador Ele começa a pregar aquele que ele perseguia Ele começa a falar dos valores Daquele que ele perseguia Então houve uma mudança radical Na vida daquele ser humano Houve uma mudança profunda na vida de Paulo Tanto é que ele mudou de nome Muda o nome Cai do cavalo Fica cego Volta a enxergar Todas essas metáforas bíblicas Para que a gente compreenda Que o Saulo de antes Foi transformado no Paulo de hoje Mas que dentro deste Paulo Ainda existem sementes do Saulo Isto é Um espinho na carne Uma fraqueza que irá acompanhar Enquanto Paulo viver Eu acho uma passagem fantástica também Do Evangelho Quando Jesus olha para Pedro e fala Pedro já tinha mudado o nome Ele já tinha modificado o nome de Pedro Mas aí ele olha e fala assim Simão Tu me amas mais que os outros Veja bem que naquele momento Jesus não chama Simão de Pedro Aí Pedro diz Senhor Dizem que na tradução A tradução que mais se aproxima Do que verdadeiramente Pedro disse Diz que Pedro disse assim Senhor eu gosto de você Aí Jesus pergunta de novo Simão Filho de Ainda fala o nome do pai Para recordar quem ele é Tu me amas mais que os outros Senhor Tu sabes que eu gosto bastante de ti Não diz que ama Na última frase vai Jesus de novo Simão Tu me amas mais que os outros Aí Pedro Que ele está sendo chamado de Simão Reconhece diante Como quem diz Olha não adianta mentir O senhor sabe tudo Tu sabes que eu gosto bastante Veja bem que naquele momento Qual é o grande objetivo de Jesus Mostrar que o Pedro O homem eleito Aquele que seria o chefe da sua igreja Também tinha um espinho na carne Ele também era um Simão dentro dele Ele trazia a velha história Que precisava ser administrada Não tinha como ele se livrar do homem velho O homem velho está ali Se a gente não administra Ele vem para fora minha gente Você pode ter vivido 20 anos de conversão Se você não administra bem o homem velho Ele volta a tomar conta de você É impressionante isso Por mais que tenha sido belíssima A sua experiência com Jesus Se você não administra bem Você retoma aquela vida antiga Com muita facilidade É por isso que Jesus dizia É por isso que Jesus alertava Cuidado com a religião das aparências Porque o que verdadeiramente vai fazer diferença É aquilo que foi transformado no coração de vocês E a palavra nos fala Aquele que está de pé Cuidado para não cair Tudo isso para nos lembrar Que nós estamos em processo E que por termos essa consciência De que nós estamos em processo Eu tenho um espinho na carne Você tem o seu O Krishna tem o dele E nós vamos vivendo Administrando esses espinhos Essas fraquezas Essa indigência Porque sem elas Nós não podemos ser humanos Eu vivo um processo de conversão Mas eu não deixo de ser humano As minhas misérias continuam em mim Só que eu vou dando um jeito De administrar essas misérias À medida que eu permito Que Deus entre na minha vida Eu vou me tornando consciência De quem eu sou Eu vou me tornando consciência Do quanto que eu posso ser mal Eu vou tomando consciência Do quanto que eu posso ser Mal com as outras pessoas O quanto que eu posso cometer Coisas terríveis O verdadeiro santo É aquele que está Administrando bem um homem velho É aquele que tem consciência Do espinho da carne Que está na carne Mas administra bem Não permite que o mal Prevaleça Não permite que a indigência Venha a prevalecer Obrigado pela sua companhia Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Para que essa mensagem Da Roda O as crilegas